Aqui no Brasil existem algumas zonas rurais bem isoladas, com quilômetros de péssimas estradas de terra. Porém, nada disso se compara à vida isolada dos aldeões que vivem em zonas rurais no meio de penhascos. Algumas imagens como essas deles entrando e saindo de seus vilarejos rurais viralizaram no mundo todo. Afinal, é muito curioso alguém viver assim tão isolado, tendo que passar por caminhos tão difíceis todas as vezes que quiser ter qualquer contato com o mundo exterior. A maneira que eles vivem chega a ser inacreditável, e algumas imagens são a prova disso. Mas que povo é esse que vive tão isolado? E como eles sobrevivem em locais tão complicados assim? Só de ver as imagens qualquer um fica impressionado. Afinal, crianças precisam passar por esses caminhos todos os dias se quiserem estudar, e com objetos pesados é quase impossível de passar. Essa é uma pequena vila localizada na remota província de Sichuan, na China, que tornou-se conhecida em todo o mundo devido às dificuldades enfrentadas por seus moradores para chegar em casa. Com uma subida de mais de 800 metros ao longo de um penhasco, utilizando escadas rudimentares de bambu e segurando em raízes, eles colocavam suas vidas em risco em um percurso que levava cerca de duas horas. Essa era a única forma de acesso à cidade mais próxima, onde muitas crianças estudavam e adultos trabalhavam, sendo utilizado há aproximadamente 200 anos pelos habitantes da aldeia. Com uma mochila nas costas, os estudantes eram obrigados a se arriscar na escalada, tendo como apoio apenas as escadas improvisadas de Vime. Há alguns anos atrás, o líder da comunidade onde viviam mais de 70 famílias pobres de agricultores explicou por que não havia uma escola no vilarejo. Segundo ele, a área no topo da montanha é muito pequena. A escola mais próxima, localizada na base da montanha, tem energia e fornecimento de água confiáveis, e as condições de vida são muito melhores do que da aldeia. Depois que o mundo todo ficou sabendo dessa civilização, o governo local decidiu investir mais de um milhão de yuans para melhorar a vida dessas pessoas, e construiu uma escada de aço, tornando o percurso mais seguro e facilitando a locomoção dos moradores até a vila. Cerca de 15 crianças de 6 a 15 anos precisam descer o paredão para chegar à escola, e a partir da reforma, os estudantes trocaram as escadas centenárias de Vime pelos degraus de metal. Segundo as autoridades, as novas escadas são provisórias, enquanto o governo não encontra uma solução permanente para o acesso ao vilarejo. De acordo com o jornal britânico The Guardian, embora o trajeto continue difícil, os moradores afirmam que a solução temporária significou uma enorme melhora, uma vez que a escalada pode ser feita em metade do tempo desde a instalação das escadas de metal. No entanto, mesmo com essa melhoria, 84 moradores decidiram deixar sua terra natal em busca de melhores condições de vida. O governo forneceu a eles alojamento e um bloco de apartamentos no centro da cidade, oferecendo cozinhas modernas, banheiros, água potável, gás e eletricidade. Embora muitos tenham optado por deixar a vila, muitos deles ainda permanecem no vilarejo, escolhendo não abandonar o seu lar. Essa decisão demonstra o vínculo emocional e cultural que esses aldeões têm com a região onde nasceram e cresceram. Essa mudança para as zonas urbanas faz parte de um plano mais amplo do governo chinês para combater a pobreza. Antes da pandemia, o governo estabeleceu a meta de retirar mais de um milhão de pessoas da condição de pobreza, e os moradores daquele vilarejo estão entre os beneficiários dessa medida. Além deles, outros 18 mil chineses foram convidados a deixar suas aldeias e se mudar para áreas urbanas, em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Essas comunidades rurais em penhascos na China são testemunhas da resiliência e da capacidade humana de se adaptar às circunstâncias desafiadoras, enquanto mantém sua identidade e conexão com a terra. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!